Um estudo realizado entre março de 2020 a março de 2021 indicou que o maior percentual de óbitos por covid-19 aconteceu no interior do estado do Piauí. Um dos motivos, segundo a pesquisa, é a baixa escolaridade dos pacientes. Quanto maior é a escolaridade da pessoa que teve covid nesse período que a gente analisou, menor é a taxa de letalidade, menor o risco de morrer. E, portanto, o fato de ter mais anos de estudo é um fator protetor para o óbito, para o desfecho óbito por covid-19 aqui no estado do Piauí. E, de uma maneira geral, os dados mostram essa nossa inequidade em saúde. Quando a gente pensa em alocação de recursos por todas as regionais de saúde do estado, em que a gente tem uma concentração de leitos, uma concentração de profissionais capacitados na capital do estado, em que você deixa um sistema mais frágil no interior do estado, uma fragilidade em relação à testagem, quanto mais a gente se distancia da capital. A pesquisa é da Universidade Federal do Piauí e da Fiocruz, e aponta que os homens lideram a lista, com 57,1%. Os idosos com mais de 60 anos de idade, 54,5%. E a população negra ou parda, 61,2%. E o que a gente verificou, né? Uma maior letalidade da pandemia no interior do estado, com os pacientes que são internados, com os pacientes graves, tem uma taxa de letalidade, de óbito, maior no interior do estado do que na capital. Por exemplo, os pacientes que são intubados no interior, a letalidade é de 97%, portanto altíssima. E um perfil de paciente que foi a óbito, que é majoritariamente homem, a maior parte é negro e pardo, e que tem pelo menos duas comorbidades. O levantamento feito indica também que o índice de pessoas entubadas no interior do estado e que vieram a óbito chega a 97%. Os dados revelam nossas velhas desigualdades, expõem de maneira mais aguda, mais cruel, essas desigualdades, que a gente precisa discutir de maneira muito clara com a sociedade, para que a gente possa efetivamente cobrar mudanças, para que isso não se repita, para que a gente possa corrigir essas desigualdades.